Fala Fábio, e aí meu povo, tudo bem com vocês? Tô aqui pra trazer um projeto pra vocês tirarem uma dúvida que muita gente tem, principalmente os iniciantes. Tem diferença na resolução de pedra quadrada pra pedra redonda? Como é que funciona isso? A Fábio vai explicar pra vocês nesse projeto de três vídeos aonde eu vou fazer um unboxing e apresentar a tela pra vocês, mostrar o desenvolvimento da tela nesses vídeos e vou mostrar essas diferenças aí no final, no último vídeo. Então, vocês vão poder acompanhar fazendo duas telas, uma quadrada, temos aqui Square Drill e temos aqui a Round Drill. Então, uma quadrada e uma redonda do mesmo fornecedor, no caso aqui da Hanfan. Eu já falei com vocês que eu compro a maioria das minhas telas lá, tá? E temos o mesmo desenho, a mesma figura aqui. Deixa eu focar pra vocês verem. Daqui a pouquinho eu vou abrir pra vocês darem uma olhada, tá? É a garota do Brinco de Pérolas. Olha, tem gente que fala moça do Brinco de Pérolas. Do Johannes Vermeer. Uma tela bastante conhecida aí, pra quem se aprofunda na cultura. Eu admito que eu não conhecia, eu fiquei conhecendo agora há pouco tempo. Sempre conheci a Mona Lisa e algumas outras telas, mas essa é a primeira. Então, é uma tela, é um desenho muito conhecido. Uma pintura, vamos, né, respeitar aí, uma pintura muito conhecida. Então, eu vou mostrar pra vocês que eu tenho aqui, primeiramente... Ô, Fabi! Oi! Ó quem apareceu. Então, deixa eu colocar mais um parênteses, né? Você falou? Fala! Sabe o que eu acho mais legal desse seu projeto? O quê? Que eu tô acompanhando, eu sei que você tá querendo fazer um pimpão. É verdade. Que nem você falou aí, né? Você pegou duas telas. Duas telas. Do mesmo fabricante, do mesmo vendedor, né? Que é a Romufan. E do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. E com a mesma imagem. E com a mesma imagem. Isso mesmo. A única diferença das duas telas é que uma é de pedrinha quadrada. E a outra é de pedrinha redonda. E a outra é de pedrinha redonda. Isso mesmo. E aí você vai mostrar os prós e os contras daquela tela, né? Desse desenho. Desse desenho. Vou mostrar os prós e os contras. E pedrinha quadrada. Isso mesmo. Eu lembro disso. Todo mundo que entrava nos grupos e perguntava qual que é melhor, redonda ou quadrada. Todo mundo perguntava qual que é melhor. Na verdade, vai descobrir qual que é melhor os prós e contras nesse vídeo, né? Porque melhor é impossível. É, eu acho que agora eu vou tirar uma dúvida que até eu mesmo tinha. E fui uma das que perguntou bastante quando eu iniciei. Eu fui na quadrada porque eu sempre gosto de quadrado. Mas eu não tinha muita noção de resolução. Então eu tenho aqui duas telas 20x30. E agora vai ser a hora da gente tirar a prova dos nove. Vamos lá. Você escolheu uma tela pequena, 20x30, de um rosto, né? De um rosto. Porque é um rosto, você não tem detalhes. Tem, tem detalhes. Não é uma tela simples. Não, 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 não. Foi bem proposital mesmo a escolha. Pensamos muito bem na escolha da tela. Para destacar aí essas diferenças da quadrada, da pedrinha quadrada para a pedrinha redonda. O negócio agora vai... Detalhes. Cheia de pedra preta. É ótimo. Cheia. Vamos abrir então aqui as pedrinhas. Vamos começar aqui então. Eu tenho aqui as pedrinhas quadradas e deste lado meu esquerdo eu tenho as pedrinhas redondas. Vamos começar pelas redondas. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no inventário dela. Já foi conferido. Vou deixar aí na descrição do vídeo como conferir as suas pedrinhas, o seu inventário. Tá? Vou derramar aqui. Vamos dar uma analisada na qualidade dessas pedrinhas aqui. Sou perito não, gente. Eu vou fazer aí uma coisa que a maioria de vocês aí tem curiosidade que todo consumidor normal faz quando está adquirindo aí um produto. Então, ó. Nós temos aqui as pedrinhas, deixa eu focar, pretas. Sim, são brilhantes a primeiro momento. Parecem ser pedrinhas de qualidade, tá? Ó. Você percebe que são pedrinhas de qualidade. Tá? Ó. Hum. A gente percebe a qualidade das pedras pela preta, né? Pela preta, é isso mesmo. Pela preta. Porque é a pedra que mais tem resíduo, mais tem rebada, mais tem tudo. Isso mesmo. Como vai muito corante na mistura da resina ou do acrílico, a pedra dá muito defeito e a preta. Então, você quer descobrir como é que é a qualidade da pedrinha daquele vendedor? Veja a preta. Pega uma preta. Pega uma preta. Entendeu? Foi a primeira pedra que eu mostrei pra vocês aqui. Ó. Estou separando cores, né? Vamos ver como é que vai sair o rosto dela, né? Porque tem pouco... Tem pouco... Eu acho que vai sair meio um degradê. Mas tem pouca pedra pro rosto. Mas, como eu disse, é tela 20 por 30, né? Nós vamos ver se sentia essa diferença na hora que eu abrir as telas. Então, essas aqui são as pedrinhas redondas, tá? Que eu mostrei pra vocês. Vou abrir as quadradas. A quantidade de... A quantidade de pedras que vem na tela redonda e na tela quadrada é a mesma ou é a mesma? Quando eu fiz o inventário, veio mais quadrada do que redonda. Quantidade geral de pedras? Quantidade geral de pedras. Eu vou mostrar isso agora no vídeo pra você. Faz sentido, porque a pedra quadrada é 2,5 milímetros e a pedra redonda é 2,8. 2,8. Ou seja, vai ter realmente mais pedras quadradas em uma tela do que uma redonda mais de tamanho. Com certeza. Nossa, Dida! Você sabe até o milímetro, hein? Ixi! Nem eu sabia dessa. Eu desenvolvi bandejas com milimetradas de... É, é, pessoal. Vocês estão ouvindo aí a opinião de uma pessoa que desenvolveu uma bandeja. Ela tinha que saber os milímetros pra poder desenvolver uma bandeja. Aí eu te batalma. Realmente é um mérito muito grande. Essas são as pedras... Eu tinha um cliente que pediu bandeja específica pra pedra quadrada e eu tive que diminuir os sucos das bandejas, né? É por isso que eu sei o tamanho. Beleza. Isso aí é muito bom isso aí, tá? É importante saber. Aqui nós temos as pedras quadradas de cara. De carinha você já vê, ó. Que tem muito mais... Muito mais pedra quadrada do que redonda. Não precisa nem fazer inventário pra ver isso, ó. De cara você já vê. Então, como a gente tá comentando aqui, a gente supõe que a qualidade das pedras quadradas vão ser bem melhor do que as redondas, tá? Até mesmo porque tem aquele lance de preencher os espaços. As quadradas preenchem todos os espaços e as redondas não. Né? Isso também ajuda na resolução. Agora vamos dar uma olhada nas pretinhas das quadradas. Ó! Focou aqui? Onde focou? Focou! Brilhante, hein? Olha só. Olha, tá de paro a paro de brilhante, ó. Redonda, quadrada. Tá bem de paro a paro isso aqui, hein? Porque também no plástico é uma coisa. A gente vai ver mesmo quando tiver fazendo e colocando na tela. Mas a princípio... Quando a tela estiver pronta é que a gente vai ver também, né, Fabi? É, quando a tela estiver pronta é que a gente vai conseguir ver. Porque aí sim, vai ser uma coisa boa. Então, essas são as quadradas, tá? Deixa eu deixar separado aqui pra eu não... Não confundir uma com a outra. Se bem que é impossível, né? Quadrada, redonda, não tem nem como eu misturar. Agora eu vou mostrar pra vocês as telas, tá? Ô, Fabi, deixa eu tirar mais uma dúvida. Sem interesse que é chata, mas já sendo. Vai, diga. Me conta aí, quantidade de cores na tela redonda e quadrada é diferente? Deixa eu dar uma olhada. Por incrível que pareça, as duas têm a mesma quantidade de cor. É bastante cor, hein? Ó, 28 na quadrada. Quantas cores que tem? 28 na quadrada e 28 na redonda. E são as mesmas cores ou são diferentes os códigos DMC? Ah, não. Os códigos DMC mudam, porque quadrada é uma e a redonda é outra. Então, os códigos DMC mudam. Então, aqui... Muda? Muda. Aqui, ó. Por exemplo, nós temos com um exemplo aqui. Vou mostrar já pra vocês de pertinho, ó. Vamos ver aqui de pertinho, ó. Nós temos o código DMC aqui, ó. 434, número 6, código P, 434. O mesmo número 6, esse aqui na redonda, o mesmo número 6 na quadrada já é o código G, 517. E aqui... Ah, entendi o que você tá querendo dizer. Isso. As legendas são diferentes de uma tela pra outra. São. As legendas são. Mas pra ver o olho nas cores que vêm nos pacotes, vou dar um exemplo, tá? Sei lá, eu não sei nem se tem, tá? Eu não tô vendo o vídeo. Tá. Eu tô vendo o que você tá mostrando, porque eu tô só no áudio. Mas vamos imaginar uma cor laranja que tem numa tela e não tem na outra. Existe isso ou não? Boa pergunta. Deixa eu bater o olho aqui. Então, existem diferentes tonalidades, Gida. Tá? Ah, é? É, é, é. Seria a resposta pro que você tá perguntando pra mim, seria melhor falar, deixa eu procurar uma aqui. Por exemplo, olha, essa tonalidade, tô mostrando aqui pro pessoal, ó. Essa tonalidade aqui, que seria 3830, seria parecida com essa tonalidade, mas você vê que tem diferença, mas não é a mesma, 359. Caramba, quer dizer, só porque trocou de redonda pra quadrada, eles também trocaram a tonalidade da... Totalmente, isso. Trocou a tonalidade. preta, as duas são 310, entendeu? Isso, isso, isso. Os gos de DMC são os mesmos, mas eu acredito que eles devem ter pego pedras diferentes pra cada quadrado, pra cada tela, entendeu? E é isso que eu achei curioso, porque na teoria deveriam ser exatamente as mesmas cores, né? Pras duas telas, e não é. Não, não é, não é não, Dida. Isso aí eu falo por experiência própria, não é não, porque eu já tive em outras telas que tiveram essa diferença. Respondi a sua dúvida? Respondeu, desculpa. Não, Dida, às vezes a sua dúvida é a minha dúvida, e às vezes também você tirar a dúvida de alguém que tá vendo o canal, é muito pertinente. É muito bom você fazer essas perguntas, mesmo porque também eu corro o sério risco de esquecer alguma coisa. Então é bem válido sim, suas perguntas são bem-vindas. Pessoal, eu vou retirar aqui agora o nosso papel da cola dupla face, como eu disse pra vocês que é o Opa fazer. É a única coisa da Ranfam que ela trabalha com dupla face, ainda não recebi nenhuma dela de cola derramada, se eu não me engano a Ranfam trabalha só com dupla face, pelo que eu percebo, e ela é chatinha de mexer sim, tá? Essa tela eu já enrolei, desenrolei, e enfim, estou abrindo pra vocês verem, tá? Não puxa assim, porque vocês correm o risco de tirar a cola. Levantar mais ainda o adesivo? Levantar mais ainda, é muito mesmo. Então vocês, vamos ver, vou ver se eu consigo a primeira mão mostrar as duas, e daí eu vou chegando um pouquinho mais perto. Eu tenho que colocar papel siliconado nelas todas. E pra quem quer saber de cara, eu vou usar o papel siliconado 7x7. É 7x7 ou menorzinho? É o pequenininho. 7x7. Tem na loja ainda, Dida? Tô acabando, viu? E detalhe, esse daí nem o fornecedor tem mais. É, né? Esse não adianta, né? Já guardou o seu, Fabinho. Ô, minha filha, sempre. Meu estoque já tá garantido. O meu também. Corre lá que você garante o seu também, tá? A gente não vive sem esse papel siliconado. E bom que ele é reutilizado. Nossa! Ô, Dida, de cara eu já tô vendo diferença na tela, o rosto. É mesmo? A quadrada. Ô, gente. Ixi, não gostei da boca dela não, hein? Gostei da boca dela não. Gente, eu vou até levantar que eu estava sentada. Peraí. Ó, então. Nós temos aqui. Deixa eu tirar isso aqui pra vocês verem. Aí, melhorou. Pessoal, nós temos aqui. Deste lado, pedrinhas redondas. Tá? Ó, você percebe a boca, você sabe o que que vai. Você consegue já ter uma noção de como vai ficar a tela. Agora, por incrível que pareça, tá estranho essa quadrada. E eu ainda chuto que ela vai ter uma resolução melhor do que essa, mas tudo bem. Mas, reparem bem. Olha aqui. A diferença. Ó, olha o nariz. Olha o nariz dessa que tem diferença. Aqui também tem diferença. É diferença de tom e de pedra. É aquilo que a Dida falou e perguntou. Ó, vocês veem que, ó, aqui tem uma diferença também. Pode ser mostrar uma coisa e outra, Fabi? Mostra, avisa pra gente que tá vendo o vídeo. Qual que é a redonda e qual que é a quadrada. Isso, eu já mostrei. A redonda, ela tá do lado esquerdo. Eu tô apontando com o lápis. E a quadrada tá do lado direito. Então, eu tô apontando com o lápis. Então, eu tô conseguindo mostrar pro pessoal, de cima, a tela como um todo. Tô tentando não fazer tanta sombra, assim, porque, né? Mas, é... Você percebe que aqui, ó, eu vejo mais detalhes. Aqui eu já não vejo tanto. Aqui eu vejo outra tonalidade. Ó, aqui. Aqui. É porque você não tá vendo. Senão, você estaria... Aqui já tá mais. Então, pessoal, façam os seus votos. Deixa eu chegar um pouquinho perto aqui, pra vocês verem com calma. Comentem aí no vídeo qual que vocês acham que vai ficar melhor. Qual que você acha que vai ficar melhor? Quadrada ou redonda? Ainda desafio você. Eu me falo por quê. Por que que você acha? Escolheu? Escolheu, mas me fala. Qual que você acha que vai ficar melhor? E por que que você acha que vai ficar melhor? Então, ó. Ó. É, o rosto deu uma bela diferença, viu? Nossa, vai ser muito legal ver essas duas telas prontas. Uma do lado da outra. Olha, o rosto é o que tá me surpreendendo mais. Ficou bom. Do jeito que o pessoal tá vendo aqui, Dida, você não tá vendo. Mas tá uma do lado da outra. Eu tô fazendo sombra. Deixa eu tirar pra vocês verem. Eu vou melhorar essa luz. Então, pessoal, ó. Mais uma vez. Quadrada. Redonda. A sensação que dá é que essa aqui vai ficar melhor, né? É a sensação que eu tenho. Mas eu ainda aposto na quadrada. Vamos ver. Lembrando que a Rundfam, como algumas fabricantes, quando eles colocam o preto, eles não colocam a cor na tela preta. Eles colocam azul, azul mais claro, azul mais escuro. É de propósito que é pra dar leitura, tá? Isso mesmo. Eu tinha esquecido. Não significa que vai ser azul, vai ser preto. Mas eles trocam a cor na tela pra ficar mais fácil de enxergar o símbolo. Então, ó. Espero que vocês gostem dessa série de vídeos. Estou fazendo com muito carinho, muito amor. Eu e a Dida, né? Porque a Dida tem acompanhado junto comigo. Ela tá fazendo junto comigo também. E, né? Quem vai pôr o amor na massa sou eu, né? Fazer pôr o amor na massa. A Dida é comentarista? Mas tudo bem? Poficeira? Não, Dida. Seu conhecimento é válido. E eu vou parar o vídeo por aqui. Esse foi o unboxing desse projeto. Eu espero que vocês curtam. Deixem o seu like. Divulguem. Se você tem uma pessoa que faz pintura de amante e tem dúvida, manda o link pra ela. Pra ela poder assistir esse vídeo. Que eu tenho certeza que no final do terceiro vídeo você vai saber exatamente qual que tem mais resolução. E se você é iniciante, qual tela você vai comprar pras suas primeiras telas. Muito obrigada. O que você vai mostrar no segundo vídeo? Olha, eu interrompendo de novo. No segundo vídeo, eu já vou mostrar no mínimo, se Deus quiser que eu assim tenha tempo, pelo menos a metade das telas feitas. Ou seja, pelo menos o outro. Fazendo a tela, né? Fazendo a tela. Eu vou soltar alguns... No terceiro vídeo, as telas finalizadas? Finalizadas. Eu vou soltar alguns shots aí. Mesmo porque o interessante é que eu cheguei as duas no mesmo espaço de tempo, pras pessoas conseguirem ir comparando. Senão não tem sentido. Então, eu vou mostrar o andamento das telas. E no terceiro vídeo eu vou mostrar as duas prontas. Já tem três vídeos. Parte 1, 2 e 3. Parte 1, 2 e 3. Como eu disse no início do vídeo. Desculpa. Gente. Eu tô curiosa pra ver. Tô super empolgada. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Dida, pela tua presença. Como sempre, mais do que nunca, nesses vídeos que eu estou soltando, né? Fazendo muito presente. É muito bom ter você por aqui. Obrigada aí. E tchau, meu povo. Até o próximo. Fala, Fábio. E aí, tchau. E aí, tchau.